O senhor é proprietário da fazenda aqui, né? Sim. Como é que foi? O que o senhor soube? Eu escutei o estouro lá da fazenda e eu vim aqui ver. A hora que eu cheguei aqui pra ver, os motoristas falaram que um carro enroscou no vitreiro e rodou e bateu no outro. Mas eu não vi nada, eu escutei falar. A hora que o senhor chegou, os carros já estavam lá embaixo? Já, já estavam lá embaixo. Ok. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado.